Ha ha ha, é um atrás da outra sem tirar de tempo pra ver É uma hora de churro, é minha bota pra lascar Tá chegando mais um sucesso aí, vamos beber, vamos Vamos beber, beber, raparica, porque o mundo tá perto de acabar Vamos beber, beber, raparica, o mundo velho tá perto de acabar Vamos beber, beber, raparica, porque o mundo tá perto de acabar Vamos beber, beber, raparica, porque o mundo tá perto de acabar Sou vaidoso e gosto da bagaceira, onde tem mulher solteira, pode ver que eu tô no pé Fim de semana, metacara no coteiro, gasto todo meu dinheiro no rouco do cabaré Tomo pirita, metacara na cachaça, passo a noite pela praça, deixo quem quiser falar Devo nome, eco e pago com meu dinheiro, vou voltar pra oculteiro, beber, raparica Vamos beber, beber, raparica, porque o mundo tá perto de acabar Vamos beber, beber, raparica, o mundo velho tá perto de acabar Vamos beber, beber, raparica, porque o mundo tá perto de acabar Vamos beber, beber, raparica, o mundo velho tá perto de acabar Vamos beber, beber, raparica, porque o mundo tá perto de acabar Vamos beber, beber, raparica, o mundo velho tá perto de acabar Vamos beber, beber, raparica, porque o mundo tá perto de acabar Vamos beber, beber, raparica, o mundo velho tá perto de acabar Sou vaidoso e gosto da bagaceira, onde tem mulher solteira, pode ver que eu tô no pé Fim de semana, metacara no coteiro, gasto todo meu dinheiro no rouco do cabaré Tomo pirita, metacara na cachaça, passo a noite pela praça, deixo quem quiser falar Devo, meu nome é ruim, trago com meu dinheiro, vou botar pra o coteiro Beber, raparica, vamos beber, beber, raparica, porque o mundo tá perto de acabar Vamos beber, beber, raparica, o mundo velho tá perto de acabar Vamos beber, beber, raparica, porque o mundo tá perto de acabar Vamos beber, beber, raparica, o mundo velho tá perto de acabar Vamos beber, vamos balançar, vamos botar pra lascar que é sem preconceito, meu patrão Vamos beber, beber, raparica, porque o mundo tá perto de acabar Vamos beber, beber, raparica, o mundo velho tá perto de acabar Vamos beber, beber, raparica, porque o mundo tá perto de acabar Vamos beber, beber, raparica, o mundo velho tá perto de acabar Sou vaidoso e gosta da bagaceira, onde tem mulher solteira, pode ver que eu tô no pé Fim de semana, metacara no coteiro, gasto todo meu dinheiro no rouco do cabaré Tomo pirita, metacara na cachaça, passo a noite pela praça, deixo quem quiser falar Eu não nego e pago com meu dinheiro, vou voltar pra oculteiro, beber, raparica Vamos beber, beber, raparica, porque o mundo tá perto de acabar Vamos beber, beber, raparica, o mundo velho tá perto de acabar Vamos beber, beber, raparica, porque o mundo tá perto de acabar Vamos beber, beber, raparica, o mundo velho tá perto de acabar Vamos balançar sem preconceito, ó Vamos balançar meu padrão